Olá, está João? Já te escreveste três caras comuns? O que é que estás à espera? Diga-nos ou inscreve-te no site da Ligas on Kids. Um dia o craque vai ser a ti! Um dia o craque vou ser eu! 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 Um dia o craque! Um dia o craque! Um dia o craque! Um dia o craque! Falei! Quem é que estás campeão? Como é que te sentes? Bem! O que é que tu fazes para dar tantos toques na bola? Treinar! É o teu grande segredo? Sim! Quem é o teu ídolo no futebol? No desporto é o mais importante é o fair play As duas equipas têm que se respeitar E se assim for vai ser um belo espetáculo E no final vê-se sempre o melhor Sr. árbitro, também dá uns toques da bola? Quando posso, nos meus tempos livres, sim Vamos ver Mr. seus atletas estavam aqui a cumprimentar a equipa de vestar É importante falar de fair play? Sim, senhora O mais importante nestas alturas é mesmo haver fair play São do mesmo clube Conhecem-se-os aos outros O mais importante é que eles estão para se divertir Ale, ale, liga esbonkits! Ale, ale, força que eles valerem! Ale, 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 liga esbonkits! Ale, ale, força que eles valerem! Viva a Liga Pantil!